Então, começamos hoje, como vocês sabem, com a conferência da professora Silvana Serrani, de muitos conhecida, tanto na Argentina como no Brasil. Professora Silvana, mais uma vez, obrigada pela sua participação e colaboração com este evento. A professora Silvana é professora titular colaboradora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, onde atua desde 1981. Seu pós-doutorado foi na Universidade de Columbia, Nova York, nos Estados Unidos, no Department of Transcultural Studies, Teachers College. Seus doutorados e mestrados foram obtidos no Yale Unicamp e a sua graduação na Universidade de Buenos Aires, Argentina. Ela foi pesquisadora do CNPq desde 1992 até 2020 e tem orientado numerosas teses de mestrado e doutorado em linguística aplicada ao ensino de línguas e em análise do discurso. Ela foi coordenadora-geral da pós-graduação do Yale da Unicamp entre 2007 e 2011 e coordenadora do convênio com a Prefeitura para o curso de pós-graduação Lato Censo, oferecido a professores de português da rede municipal da cidade de Campinas entre 2010 e 2012. Na formação continuada de docentes, ela participou também coordenando módulos do curso Teia de Saber para professores de português do estado de São Paulo. publicou os livros A Linguagem na Pesquisa Sociocultural, em 1997, Discurso e Cultura na Aula de Língua, que já tem duas edições, 2005-2010, Letramento, Discurso e Trabalho Docente, em 2011, e Cultura e Literatura no Ensino de Língua e Discurso, deste ano, 2020. e organizou volumes completos nas revistas especializadas Fragmentos da Universidade de Santa Catarina e na Trabalhos em Linguística Aplicada da Unicamp. publicou mais de 60 artigos e capítulos de livros no Brasil, na Argentina, na Itália, na França e na Espanha. Com a Universidade de Roma I, ela coordenou, nos últimos anos, um convênio de pesquisa em estudos interculturais sobre o discurso poético do Cone Sul Latinoamericano e o tema cultural das migrações. A professora também é parecerista de revistas acadêmicas e de agências de apoio à pesquisa. Então, deixo a palavra com a professora Silvana. Agora? Agora? Agora, ok. Ok. Teve um problema no início. Bom, muito obrigada pela generosa apresentação e muito obrigada pelo convite. Estou realmente me sinto honrada de estar participando deste evento e, realmente, no contexto em que todos estamos, e são movimentos pro vida, por continuar, é belíssimo e também estou muito contente porque estou vendo aqui algumas imagens, colegas e amigos que eu quero muito e apreço, cujos trabalhos também apreço. E, personalmente, Patrícia, o seu trabalho, da sua equipe, que também agradeço e reconheço muitíssimo, e aos agentes pedagógicos que estão fazendo possível este evento e aos participantes, porque, realmente, pensar que estamos reunidos com um grupo de professores, formadores de professores, pesquisadores, dispostos a participar deste diálogo é uma honra. E, também, quero pedir, já me antecipo, porque eu estava lendo algumas das coisas que preparei para hoje. Eu não sei se vocês sabem, eu estou na Itália. E, como os professores de italiano que eu estou tendo não seguem a multirrede discursiva da que eu vou falar hoje, no italiano está um problema. Então, de repente, podem surgir umas coisas estranhas das coisas que eu estou falando. Já me peço desculpas, porque não deveria acontecer. Mas, inconsciente, sei lá, eu realmente não consigo controlar e peço, realmente, desculpas antecipadamente. Farei os máximos esforços para que isso não aconteça. Mas, como tem acontecido, já explico que é a meu pesar isso que está acontecendo. Bom, o título desta conversa de hoje é Sistematização Multirrede Discursiva em Materiais e Práticas de Ensino. A multirrede discursiva foi um trabalho de progresso, assim, que antes, em outros trabalhos, chamamos de multidimensional. multidimensional, sabemos porque se consideram três dimensões na nossa proposta. Dimensões simultâneas na elaboração de planejamentos e nas práticas. Isso continua, e nisso eu dou os créditos ao David Stern, professor canadense, mas a contribuição brasileira nossa foi introduzir a visão discursiva, que isso as propostas anteriores não tinham, e agora incluímos duas questões que são novas e, por isso, a proposta se chama multirrede discursiva. Uma é a formação de redes textuais, incluindo a literatura. E por que a inclusão da literatura? Eu sei que muitos professores incluem a literatura, e muitas das coisas que eu vou falar hoje, professores experientes já as fazem. Algumas coisas não serão novidade no que eu direi, mas o que interessa é justamente o singular está na palavra sistematização. Como planejar sistematicamente esse uso da literatura? Mas primeiro vou fundamentar por que esse destaque que estamos dando à literatura. O primeiro motivo é uma questão de política cultural. Quando se está em questões de ensino, sempre há por trás, explícita ou implicitamente, uma política cultural. Poucos anos antes, não tantos assim, nós tínhamos nos jornais, nas revistas, como nas revistas de uso geral, de divulgação, se falava de autores. Nos jornais estavam nos cadernos, na Folha de São Paulo, por exemplo, o Folhetim. Eu me lembro na Argentina, quando eu morava, opinião cultural. Eu sei que alguns jornais continuam tendo esses cadernos, mas o público não especializado, nas revistas culturais cotidianas, não encontra matérias sobre literatura, sobre autores. Isso é uma coisa para os especialistas. Encontra o quê? Que a modelo tal fez a plástica X, ou que está divorciada do ator X. Isso está acontecendo no mundo. É uma tendência, digamos, espero que não dure tanto assim, mas e o que acontece? Então, a política cultural da proposta que discutiremos hoje, inclui que no espaço educacional das línguas, sendo que educacional é um dos poucos espaços em que se pode ainda incluir o discurso literário, que ele seja incluso. Porque se o mundo está cheio de revistas com esse discurso banal, e levamos isso também na aula, eu não estou censurando que se levem revistas, jornais, perfeito, mas estou advogando para que se incluam textos literários. E a multirede discursiva faz questão de que o discurso literário, sistematicamente, faça parte desses planejamentos. O segundo motivo, a segunda fundamentação para este destaque dado ao discurso literário, jamais, teoricamente, está apoiado no texto do Antônio Cárnico, em um texto que se chama O Direito à Literatura, que está no livro Vários Escritos, que sempre dou na bibliografia dos meus cursos, porque ele diz que o direito à literatura é um direito humano. Por quê? Pelo papel humanizador da literatura. Hoje lemos nos jornais coisas muito cruéis que as pessoas fazem sem ter... E ultimamente aqui tem acontecido, não só aqui, no mundo em geral, coisas cruéis. sempre aconteceram no mundo, mas agora acontecem como banalizadas. Ali falta essa humanização das pessoas, de ter maior consciência do que estão fazendo quando uma coisa é cruel, quando uma coisa é humana, a consciência da autoridade. E a literatura traz isso. Não só o lado simpático do humano, também o lado antipático, o lado contraditório, o complexo que a humanidade tem. Mas é importante esse papel humanizador, como diz Antônio Cárnico. E para o último fundamento desse destaque dado à literatura, vou referir um episódio contado por Mário Vargas Llosa, que independentemente das polêmicas sobre suas posições políticas, é um grande escritor ibero-americano, latino-americano. E ele fala da cultura machiguenga, que é uma cultura isolada na Amazônia peruana. Uma cultura, se consideramos o acesso à escrita como o que diz que é uma cultura histórica, é uma cultura prehistórica, uma cultura que até recentemente esteve totalmente isolada da cultura ocidental. E essa cultura, que vem de milênios e séculos e séculos, tem uma figura, um personagem que se chama o controvador, um narrador que vai pelas diferentes comunidades machiguengas no interior da Amazônia e estão isoladas, mas isoladas entre si e isoladas do homem ocidental, contando relatos, histórias, canções, episódios, para mostrar que, de tempos imemoriais, o homem precisa da literatura, tem necessidade desses relatos, dessa ficção. E a ficção não está só na narrativa. A poesia tem ficção, o teatro tem ficção. Incluso o discurso cotidiano nas nossas representações podem ter elementos ficcionais. Mas agora estou me referindo ao discurso literário. Então, essa necessidade da ficção. Eu vou, nesta apresentação, eu vou falar os componentes nesta última versão, que é a que considero definitiva, com a qual fizemos um trabalho de equipe. Vou retomar os constituintes, vou falar deles, dos componentes, que são três grandes e os constituintes internos, que são úteis para planejar cursos, para analisar matérias didáticas, para organizar práticas em sala de aula. E vou dar exemplos que são dos diferentes capítulos. Em relação aos capítulos da doutora Silvânia e da professora Tainá, elas vão desenvolver. Mas mesmo assim, vou mencionar algumas coisas dos capítulos delas. Elas falarão posteriormente aqui nas jornadas. Mas eu somente queria mencionar os participantes deste grupo, que são... Inclusive, eu vou falar do livro que acabamos de publicar. Não é merchandising, porque o livro, por questões de alfândega, etc., é muito complicado que se venda na Argentina. Então, eu vou falar porque realmente acredito nos trabalhos que este grupo maravilhoso fez. Ana Emília Fajardo Turing é professora da Universidade de Brasília. David Bueno é da Unicamp e professor da Rede de São Paulo. Bom, Germán Corré, Patrícia Franzoni, vocês os conhecem, que são da UNER. Silvânia Silvet, que falará hoje, que é da Unisul de Santa Catarina. Taina Lopes, que também falará hoje, que é da Universidade de Campinas e também é professora na Rede Particular de Ensino do Estado de São Paulo. E a doutora Iamil Carravasa, que é da Universidade Nacional de Brasília. Então, começo a descrever os componentes desta proposta multirrede discursiva. O primeiro é o componente intercultural. Este componente tem três constituintes. Um deles, o primeiro deles, e olha, algumas coisas como já antecipei, podem parecer simples, óbvias até. Mas eu tenho trabalhado muito como avaliadora de cursos e muitas coisas que parecem óbvias depois na sala de aula não acontecem. Se você pergunta aos professores de língua, isso eu tenho feito em muitas reuniões, a cultura é importante? Todos dizem que sim, que é importantíssima, que lógico, quando se ensina em língua, é cultura. Mas se depois eu tenho feito as análises presenciais nas aulas, e essa cultura não aparece muito. Ou aparece dessa forma, digamos, standard, que se considera, nos cursos de segunda língua, algumas coisas de arte, comida, lugares históricos, vestimentas típicas e costumes, mas de uma forma descritiva, muitas vezes estereotipada. E eu não estou dizendo que isso que eu acabo de mencionar não seja cultura. Lógico que sim. A questão é o enfoque. Então, o primeiro constituinte do grande componente intercultural discursivo, multirrede discursivo, é a prioridade que se deve dar ao território. Ao território, aos espaços, ao momento histórico social, e isso tanto. Se é um texto do autor do texto, dos espaços que estão representados no texto, do espaço e do território onde está sendo lido esse texto, onde o autor escreveu. O território não é somente um lugar físico, e para isso eu me refiro ao grande geógrafo brasileiro Milton Santos. O território, mais sabemos hoje com os problemas ecológicos, o território é socioeconômico, é cultural. Então, o que a multirrede discursiva, o que ela propõe, olha, o professor de língua, quando começa a planejar seu curso, ah, aqui nesse tempo não presente, não é passado, o período hipotético nesse nível, não. Pense que territórios meu curso enfocará. Ou seja, eu vou ensinar, eu já irei ao segundo componente, que se refere à língua. Conhecer o sistema de língua é crucial. As regras devem ser memorizadas. Eu sei que isso pode parecer a falar de memória, as pessoas dizem, não. Sim, não falo nada contra o sistema de língua, ao contrário. Mas o que eu digo é que se dê prioridade ao território. Por quê? Porque sem território não tem cultura. Como você vai falar? Cultura de onde? Ah, cultura brasileira. O Brasil é muito complexo, muito diferente do norte ao sul, do centro, da Amazônia, São Paulo, Rio de Janeiro. Cultura brasileira. O livro que eu analisei no capítulo 8, que me referiria brevemente a ele, é um livro de inglês para alunos brasileiros, cujo primeiro capítulo se chama Our Country, Our People, mas está traduzido em português porque é tudo referido ao Brasil. E tem uma foto de uma senhora baiana, sem falar nada que é da Bahia, só porque tem um turvante, e tem uma grande ave que se supõe, e eu suponho que é do Pantanal, sem falar do Pantanal. Para poder falar de cultura, é preciso situar. Por isso, é importante que quando planejamos um curso, ok, que territórios desta língua que eu ensino, de que territórios, a que territórios correspondem os textos, os filmes, as músicas, o material que eu vou usar. Então, pensar no território, e eu só mencionarei, por exemplo, hoje, mais tarde, a professora Taina Lopes vai se referir, ela, belíssimo o capítulo dela, ela trabalha sobre do Monte Andrade, poemas em Minas Gerais, justamente sobre a mineração, justamente no lugar onde aconteceram esses desastres terríveis, 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 mundialmente terríveis. O de Mariana e o... Como é? O outro é de Pinho, me fugiu o nome. Brumadinho, Brumadinho, Serrani. Exato, perfeito, graças. Obrigada, Silvana. Então, situando e como os poemas do Drummond, os poetas são fantásticos. Os poetas têm, os bons poetas, os grandes poetas, parece que têm os radares que eles captam não somente o momento, mas antecipam. Tem o poema do Cardenal, um poema escrito na década de 70, que, se vocês o leem, é A Crise de 2008. Ele antecipa. É um poema que você está lendo e você está lendo a crítica, a crise de 2008, toda essa coisa do dinheiro, da especulação. Só que ele escreveu na década de 70. O Drummond escreveu dos problemas da mineração em Minas Gerais também, na década de 70. E os problemas os tivemos recentemente. Então, isso é importante de situar o território, que parece uma coisa até simplória, mas não é. É importantíssima no momento de planejar o curso de língua. O segundo constituinte do primeiro parágrafo é pessoa, grupos sociais e discurso. Pessoa no singular. Por quê? Porque, assim, estou me referindo à identidade, à subjetividade. Quando falar agora do segundo componente, vou me referir ao trabalho da Yamil Caravassa, em que ela trata de representações da mulher nos livros de ensino de línguas, e a rede que ela faz com contos. Então, é nesse sentido que eu estou pensando a questão de pessoa. E os grupos sociais, porque... E não somente em termos de classe social, como a sociologia clássica faz. Por isso, é multirrede discursiva. A visão do discurso, em uma mesma classe social, você tem diferentes posições ideológicas, diferentes posições enunciativas, diferentes posições políticas, diferentes visões do mundo. Em uma mesma classe, em termos de renda, como a sociologia faz a pirâmide social. Então, as formações discursivas, essas posições enunciativas, é o que deve ser visto nessas representações, nesses grupos. Mas, quando selecionamos os materiais, que são essas pessoas que falam nos textos? Eu menciono isto, porque nesse livro de inglês que eu analisei, nessa unidade sobre o Brasil, meu país, meu povo, como justificativa da identificação de um sujeito, se dá um nome, se chama Hilton. Para que é esse Hilton? Não se sabe nada. Eu ia dizer niente, muito vergonha. Nada, absolutamente nada. Hilton. No texto de Yamilka, que, em breve, me referirei um pouquinho, um pouco mais detalhadamente. Também tem duas mulheres que têm os nomes. Veiga. Não importa. João Pedro Maria. O que interessa é a posição enunciativa. De que lugar está falando? Qual é a visão, a perspectiva? Quem são essas pessoas? E, sim, a classe social, logicamente. Então, esse é o grupo, o constituinte de pessoas e grupos sociais em uma visão discursiva. E o último constituinte deste primeiro componente intercultural, multi-rede discursiva, é o de legados culturais. Os legados culturais são importantíssimos. Uma vez que eu estava nos Estados Unidos, fui visitar a escola que tem, tinha na época e tem agora, a maior quantidade de ensino de português, que é em Coney Island. e nessa escola que a professora não era, era uma professora de espanhol, que usava a língua de português, era terrível a questão. Mas, não só isso. Também tinha um problema. Os alunos eram predominantemente da República Dominicana. E, por exemplo, um grande dominicano, Pedro Henrique Surenha, claro que nenhum tinha a menor noção de quem era Pedro Henrique Surenha. Então, essa é a questão dos legados. Nessa unidade do livro de inglês, há, não lembro agora se são exatamente 12 ou 14 imagens de cantores esportistas, de todas as partes do mundo, porque está também a autora do Harry Potter. Enfim, e não há nenhum brasileiro na unidade dedicada ao Brasil, ao nosso povo e ao nosso país. Nenhum brasileiro de nenhuma atividade, e são 12 cantores espanhóis do mundo. Ou seja, o fato de que haja no mundo é uma coisa positiva, mas o fato de que não haja brasileiros na unidade dedicada ao Brasil, ao nosso povo, é complicado. Agora, isso quer dizer que tem que jogar o livro no lixo? Não. Isso quer dizer, simplesmente, que o professor bem formado tem que analisar prepedagogicamente a unidade e complementar. Assim como deve situar o território das baianas e explicar a tradição africana, os turbantes, falar do Pantanal, situar, porque não está escrito, não se sabe nada. E eu imagino, por exemplo, que para um aluno argentino que não tenha uma formação sobre a geografia brasileira, se pensa numa coisa exótica, nos grandes, mas, por exemplo, esse pássaro não tem nada a ver com o que acontece na Paulista de São Paulo ou na Faria, a Lima. Enfim. Então, e no caso dos legados. Para os legados, eu não sou para os legados, em toda a multirrede discursiva, porque cultura é todo. Então, eu sigo a teoria do Terry Eagleton, em vários livros, mas principalmente na ideia de cultura do Terry Eagleton. Então, isso é um problema, como tudo é cultura, como organizar, como sistematizar para uma coisa que de tão importante acaba reduzida a nada, porque como está em tudo, pode ser qualquer coisa. Então, o Terry Eagleton sistematiza que eu ampliei também. Evidentemente, que as realizações artísticas, científicas, e eu acrescentei de outros saberes, saberes, por exemplo, da medicina popular, saberes do povo, isso faz parte da cultura. Os modos de vida característicos, a pessoa da montanha, a pessoa de tal província, a pessoa da capital, são modos de vida característicos que fazem parte da cultura. Às vezes, tem cultura dos bairros, não só cultura das cidades ou das províncias. A cultura como civilidade. A civilidade, ou seja, a formalidade, a informalidade, os costumes, os hábitos entre os gêneros das pessoas ou das cidades. Essa civilidade é um outro elemento de cultura. e também a cultura como reivindicação de identidade para grupos marginalizados ou minorias. Isso também é a cultura, a cultura gay, a cultura negra, a cultura da mulher, os diferentes grupos que precisam de uma identidade e aí a definição de cultura. Então, que nessas redes discursivas, multissemióticas, que o professor prepare ou analise nos livros didáticos ou materiais que use, pensar nesses legados. Porque é um elemento, eu penso crucial no ensino. Bom, e agora passamos ao segundo componente, que é o componente de língua, discurso e gêneros discursivos. Eu sei que o título está um pouco redundante, porque se é língua, discurso e gêneros discursivos. Discutimos isso no grupo e combinamos de manter, por quê? Porque estava dando uma confusão que as pessoas não sabiam se se referia a gêneros, aos gêneros sociais, gêneros textuais, que gêneros eram. Então, gêneros discursivos. Trata-se de, evidentemente, de fazer, novamente se trata de fazer redes que articulem os conteúdos. Geralmente, quando o professor faz uma complementação de materiais, vê que tema de língua está ensinada em uma dada unidade e complementa com outros materiais que incluem essa marca. Bom, a multirreda discursiva permite que o professor se livre disso. Porque, como agora vou falar no exemplo do trabalho da Yanika Ravassa, na unidade estava a relação entre o passado pontual e o passado durativo e para perífrasis, como começar a fazer uma coisa, acabar de fazer, terminar de fazer, volver a fazer, seguir fazendo. Estou dizendo o verbo fazer, mas qualquer verbo, evidentemente. Então, ela viu que havia depoimentos de duas mulheres sobre suas vidas na unidade, obviamente que em textos não situados, sem origem, sem referência, estavam os nomes das pessoas, nomes, não sei, de um robô inventado, se você sabe. E ela resolveu fazer uma rede com um conto da Milene Fernandes Penteado, pintado, e que rapidamente menciono o assunto. São duas amigas que faz anos que não se vêem, foram amigas da adolescência, enfim, muitos anos, passaram três e sete anos, um bom tempo que não se vêem, e uma está em um carro e encontra a outra e dá carona. Quando aqui entra, o conto todo são os monólogos interiores das duas mulheres. Uma é uma profissional a que dirige o carro, muito bem sucedida, e a outra é uma mãe de família que tem um trabalhinho assim e um filho. E as duas têm uma inveja da outra. A que tem a família diz, ah, ela é bem sucedida, olha o carro, todo sucesso. E a que tem o sucesso diz, ah, ela tem o filho, a família, eu estou sozinha. E é nessas reflexões das mulheres, porque não entro aqui, mas na análise pré-pedagógica que a Milka fez no livro didático, as visões dessas duas mulheres que faziam depoimento sobre suas vidas eram, assim, muito estereotipadas. A pessoa que se aposentou, que não faz nada, que não dá, e a outra que é mãe e que é totalmente feliz, que não pode fazer nada porque o bebê chorou o tempo todo, mas que ela é feliz, feliz, feliz. Ou seja, tudo linear, tudo estereotipado, absolutamente artificial. E essas mulheres do conto, aí a literatura mostra essas contradições e essas dificuldades e essas situações de desafios da mulher. e ela observa que o recurso linguístico expressivo que predomina nesses monólogos interiores são os recursos de indeterminação. Faz muitos anos eu fiz um trabalho sobre os recursos de indeterminação, ou seja, a voz passiva plena, que se usa tanto no português, as construções com C, o uso definitivo, o uso de agente, que no espanhol é uno. Uno hace esto. Sempre generalizadores, sempre indeterminando o agente, mas também tem outros, como por exemplo, o uso do pronome eu ou do pronome você. Por exemplo, um homem médico que está explicando aos seus alunos sobre os órgãos genitais femininos, ele pode dizer, e eu, se eu menstruo 15 dias, não sei o quê, esse eu não é o falante, é o meu indeterminado. Também pode ser você falando ao homem, você quando tem seu filho, é o você indeterminado. Então, esses usos indeterminados, e a Milka os marcou todos no texto, para ensinar os alunos justamente, e eu, nos funcionamentos discursivos, porque por isso, o componente se chama materiais, formas fonomorfos sintáticas, e seus funcionamentos iniciativos. Então, estamos vendo o que na gramática tradicional se chama impessoalização, e que deu uma visão discursiva, e digo que isso não existe, porque não tem nada impessoal na linguagem. Se eu digo chove, eu estou dizendo chove porque não quero ir com você ao cinema, ou estou dizendo chove porque prefiro ficar em casa, ou estou dizendo chove para justificar sei lá o quê. Que isso na gramática tradicional é um impessoal. Não. No momento que estamos enunciando, sempre há construções de sentido na enunciação. Então, esses recursos, em uma visão dialógica, discursiva, processual, não são recursos de impessoalização, são recursos de indeterminação dos agentes, indeterminação dos causadores dos processos. Então, essa rede, que neste caso que estou ilustrando é feita, não é simplesmente procurando textos que tenham os recursos que estão na unidade, são outros, mas que fazem uma rede de sentido com o que está na unidade, porque permite discutir a questão da pessoa, da mulher, utilizando diferentes recursos da língua. O que eu queria dizer é que no estudo que eu fiz, uma pesquisa um pouco mais concentrada nos recursos, os recursos de indeterminação muitas vezes são para emitir diretivas, ou seja, ordens. Ordens que se dão dizendo no infinitivo, dizendo numa voz, isso é feito assim. E é uma ordem, não é que é uma descrição de como uma coisa é feita. Está dizendo ao interlocutor que tem que fazer do jeito que o enunciador está dizendo. Então, esse trabalho com a enunciação. As diretivas têm diferentes graus, porque, por exemplo, podem ser as diretivas sem ser ordens do discurso instrucional. Tenho que montar um liquidificador e estou lendo o manual de instruções, e as etapas, os passos, estão dados no infinitivo, sem estar no imperativo. São diferentes graus das diretivas que podem ser dadas por qualquer um destes recursos de indeterminação que estávamos mencionando. Também pode ser para amenizar o discurso. Eu tenho analisado muitos discursos em que situações de muita dor. O sujeito enunciativo não pode dizer eu. É morte de mãe, de pai. Eu analisei muitas cartas. Então, falam como dói quando se perde uma mãe. Uma mãe, pode ser qualquer mãe, mas na verdade é a pessoa que está falando que perdeu a mãe. Mas tem a dor de dizer eu perdi minha mãe, estou sofrendo muito. Então, diz quanta dor se sente, se sente quando se perde uma mãe. Tudo indeterminado. Então, a função desses recursos que na gramática tradicional são de impessoalidade, na verdade são recursos indeterminados com a função de amenizar o discurso para um sujeito que sofre. Também pode ser sondagem ou cautela. Eu quero saber, a ver o que se faz. e digo ao interlocutor o que vamos fazer, o que se fará, o que será feito. E, na verdade, está fazendo a sondagem ou pedindo ao outro com cautela para ver o que o outro diz. Ou também pode ser para institucionalizar e para justificar. muitas vezes as construções com C, determinou-se tal coisa, é uma forma de justificar ou de legalizar um discurso só pelo fato de usar o recurso de indeterminação. Então, isso é para mostrar, a darmos esses exemplos, o que eu quis mostrar, a que estou me referindo quando eu digo que o fonomorfo sintático deve ser enfocado em relação à sua enunciação. Ou seja, que efeitos são produzidos por essas enunciações, que sentidos são mobilizados e que sentidos predominantes. Enfim, os múltiplos sentidos que pode haver, quais dominam em um determinado texto. Por exemplo, nestas duas mulheres do conto que Yamilka mobilizou para relacionar nesta unidade, qual é a relação da mulher com seu trabalho e os desafios em diferentes contextos de vida e as contradições também. O segundo constituinte deste segundo componente de língua, discurso e gêneros é o de gêneros. Os gêneros discursivos nesta proposta são vistos em sua visão processual e ideológica. Isso que quer dizer é que seguimos os alinhamentos inicialmente e profundamente dados pelo Michael Bakhtin. Isso quer dizer que não se consideram os gêneros meramente em sua descrição formalista. Nesta unidade do livro de inglês que eu analisei no capítulo 8 desse livro que fizemos recentemente, o gênero que se considerava era lista. E o que era a explicação? A lista é um gênero no qual o que conforma o gênero são itens que se colocam com pontos ou com marcas e que não têm conectivos. É um livro para a ensinança ensino médio e ensino secundário. Você acha que um aluno do ensino médio tem necessidade de que você explique o que é uma lista? E tinha uma página explicando o que era a ponto e o que não era. Então, isso também é não considerar os conhecimentos que o aluno já traz à sua língua materna. Considerar que é uma tabula raça e desconsiderar suas histórias de leituras e sua experiência discursiva, o que é problemático. Mas o mais importante é pensar isso que eu mencionei antes do Bakhtin, que é pensar sempre que os gêneros acontecem em instituições, em instituições sociais que estão em esferas sociais e que os gêneros discursivos acontecem pela realização de diversos tipos de textos específicos. Por exemplo, o discurso jornalístico, você tem editorial, você tem reportagem, você tem entrevista e outros. No religioso tem sermão, tem oração, tem cântico. Enfim, diferentes realizações textuais para a constituição de um gênero. E aí vou mencionar o fantástico trabalho de Fransone Correa no livro. Eles enfocaram o gênero biográfico para complementar uma unidade de livro didático da qual fizeram a análise pré-pedagógica. Mas o que eu gostaria de salientar é que eles consideraram diferentes biografias, considerando diferentes territórios... Bom, primeiro que consideraram, em relação aos legados, a biografia era do Gilberto Freire, figura crucial da sociologia, da antropologia, da cultura brasileira, que estava mencionado na unidade didática em questão, mas de uma forma muito simplória. E eles consideraram biografias produzidas em Pernambuco, em São Paulo e em Portugal. Mas isso não foi uma escolha aleatória. Na verdade, os sentidos produzidos e os motivos pelos quais, na biblioteca de São Paulo, da qual Gilberto Freire é patrono, a visão de Portugal era diferente, quanto Portugal tinha ajudado para o desenvolvimento do Gilberto Freire. Então, eles viram como essas biografias enunciavam diferentemente a vida de Gilberto Freire. E isso é uma outra coisa em que a multirede, uma coisa interessante das redes, não só considerar outros temas de língua de discurso articulados aos que trazem a unidade, mas também, porque isso é uma coisa que o texto da Fransoli do Correa, em todos, em muitos, mas nesse está muito enfatizado e muito bem. que, hoje, parece que é uma característica dos materiais didáticos, que tem que ter muito, muitos gêneros, muita coisa, muita canção, muito lá, muito. E nesse muito, na verdade, o aluno aprende muito pouco. Então, eles fizeram uma seleção, porque tinha muitos personagens, e eles escolheram um, considerando os legados, que é um mesmo gênero em diferentes realizações, e não muitos gêneros. Essa é uma coisa da que eu venho advogando também há tempos. Eu tenho outros trabalhos em que é o mesmo gênero em diferentes enunciações. E aí o professor pode mostrar os funcionamentos diferentes, no caso, os usos do pretérito e do presente histórico, para construir representações, às vezes até contrapostas. E isso, e essa, essa, porque uma coisa sabemos é falar, e outra coisa é enunciar, ser responsável pelo dizer que cada um tem, pode desenvolver essa responsabilidade, e de isso se ocupa no nosso trabalho. Eles também propõem uma rede multissemiótica. Eu sei que todo mundo, sobretudo hoje em dia, quem não coloca documentários, filmes, músicas, etc. Mas o que é interessante é que no trabalho deles, eles mostram os critérios de articular os filmes e os documentários. Então, o que a multirrede traz é como uma bússola de sistematização e de fundamentação, de porque muitas coisas que se fazem aleatoriamente têm que estar estruturadas, sistematizadas, para que cheguemos a uma meta nos cursos e que nós possamos fazer os objetivos onde temos como fim chegar no final de um determinado curso ou nível. Bom, passo então ao último componente, que é o componente das práticas. Mas, em relação às práticas, eu gostaria de outra coisa que a multirrede discursiva salienta muitíssimo, que é a questão do planejamento. Eu sei que, normalmente, o planejamento é uma tortura para o professor. E os planejamentos, geralmente, predominantemente, principalmente nas escolas, muitas vezes, é uma necessidade institucional burocrática. Tenho entrevistado muitos professores que muitos consideram perder o tempo, que muitas vezes os planejamentos religiosos não têm muito a ver com o que acontece nas aulas. Isso é no mundo. Tenho visto isso em diversos contextos. Então, essa tortura, o mundo é assim e exige, bom, tentemos fazer da forma mais rápida essas coisas, como muitas outras que hoje em dia o mundo exige. Mas, planejar pode ser fantástico, se não esses planejamentos burocráticos são mortos. Qual é a característica viva de um planejamento, este multirrede que eu considero? Por exemplo, eu aprendi muitas coisas fazendo estes planejamentos, procurando legados, vendo territórios. O professor aprende. E não é uma coisa que se tarda muito em fazer. No capítulo 8, eu mostro como eu ponho um buscador para encontrar coisas que me servem para complementar os cursos. E não é uma coisa que demore tantíssimo. E é divertido. Então, isso é uma coisa viva. O professor aprende, inclui coisas novas, coisas que lhe interessam também. E algumas são divertidas. Então, não é essa coisa do planejamento estéril, que é esse outro tipo de planejamento. Então, a multirrede discursiva insiste muito na importância do planejamento. Na importância. E se um professor pega seu material e já tem, segue estes parâmetros para ver, bom, que territórios tem neste livro? Qual considero que devo ter? Que temas de língua? Que enunciações tem aqui? Que sentidos se constroem? Que pessoas, que identidades estão em jogo e como elas são representadas? E chegamos às práticas. As práticas, obviamente que todos estes componentes têm que estar interrelacionados. Você não pode exigir territórios e depois das práticas apresentar textos que não correspondem. Os três componentes têm que ter interdependência entre si para que a proposta tenha sentido. Eu dividi em dois grandes grupos. Uma de leitura, escuta e apreciação auditivo-visual. Um trabalho da doutora Silvânia Siver. Bom, ela vai expor detalhadamente. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que ela faz uma belíssima rede entre discursos da crônica, que são os que ela focou no seu estudo, e realizações pictóricas do Portinari e do poeta catarinense Guilherme... Guilherme? Vitor Meirelles, Serrani. Vitor Meirelles. Vitor Meirelles, lógico. Perdão. Não, é que além do mais, o quadro é fantástico. Fantástico. Hoje, bom, a idade e a memória. Perdão. Então, essa relação multissemiótica entre... Por isso, nessa parte, a apreciação auditivo-visual. No capítulo que eu analiso do livro de inglês, em uma apresentação esportiva de ginástica rítmica, a música que se escuta é uma música do Jorge Benjor, mais que nada, Aquarela do Brasil. E aí, pensar que foram os compositores, aí entram todos os legados, aí entra a apreciação auditiva, que não é meramente esse uso estandardizado que se faz da canção somente para incorporação léxica, que não está mal a incorporação léxica, mas é necessária, mas é insuficiente, muito insuficiente. Como, na leitura, é insuficiente a mera inteligibilidade. A mera inteligibilidade não é leitura, é decodificar. Nós sabemos que temos que ter o processo iniciativo de compreensão, de interpretação, e para isso, justamente, a questão da voz. O som não é a voz. A Ana Emília Fajardo, no seu trabalho, essa questão do som, trabalha também a questão do ruído, em aulas, são aulas de estagiários, na formação de professores na Universidade de Brasília. Então, a importância da questão sonora, mas não só para a inteligibilidade das canções. Em oficinas de leitura, David Bueno, ele trata o tema cultural das cidades, das megalópolis latino-americanas, articulando discursos turísticos e a problemática que eles têm de estereotipia, de banalização e discurso poético sobre as cidades, suas mazelas, as dificuldades. E chegamos à questão, evidentemente, que como para as práticas, a multirrede discursiva propõe a realização de oficinas, a oficina, ou seja, a leitura tem que estar em função de uma produção, de uma produção escrita, de uma produção oral, de transcrições entre variedades ou registros, ou incluso de traduções, que a tradução, em muitos contextos de segunda líquua, durante algumas décadas, eu diria, se considerou um nome feio. Não. Na multirrede discursiva, a tradução pode ajudar a fazer essas relações metalinguísticas, metadiscursivas. É importantíssimo a exercitação da tradução, considerando os processos enunciativos. Sobre escrita, a heterogeneidade dela, para mim, os trabalhos e a pesquisa do Manuel Correa são definitivos, e eu recomendo a qualquer professor ou pesquisador que queira aprofundar sobre o tema da escrita. Então, considerando esses estudos, o drama multirrede discursiva, uma das práticas que é bastante proposta é a da reformulação, porque justamente nesse trabalho de reformulação é que essa heterogeneidade e essas nuances podem ser postas em prática. E, em relação à produção oral, o que eu gostaria de salientar, porque eu tenho visto em materiais, que está a parte do oral e tem líneas, ou seja, para escrever, para que diálogos sejam escritos. E onde está a prática oral, se tem as linhas para escrever os diálogos? Eu não tenho nada contra a escrita de diálogos, inclusive se vai fazer um script, se quer fazer um mini drama, role play, escreve os diálogos, mas a prática do oral, deve ser oral, porque se não, é uma prática escrita, uma confusão de produções. Eu gostaria de ir concluindo dizendo que a proposta multirrede discursiva se propõe como uma bússola para sistematizar e para fundamentar e para dar parâmetros para planejamentos de cursos, para análises de materiais pré-pedagógicos antes de usá-los, para ver de que necessidade de complementação e que coisas devem ser deixadas de lado e quais serão os focos. e para organizar as práticas em uma visão de oficina, em que os alunos não escrevam para o professor, mas com o professor. Eu tenho desenvolvido algumas propostas para esse trabalho de oficina, e não uma coisa assim em que o professor... É importante a diferença entre a noção de prática e de atividade. A prática, sim, é uma proposta de orientação, mas a atividade é a realização efetiva. E nessa realização efetiva, nós propomos que haja o trabalho de equipe em oficinas. E outra coisa muito importante, eu sei que o que eu falei pode parecer muito, territórios, pessoas, identidade, as construções, que se usam no enunciado, fazer ler, fazer escrever, mas não é para fazer tudo em todas as unidades. E às vezes, um legado trabalhando profundamente, uma enunciação trabalhando profundamente, permite depois ao aprendiz fazer as relações usando seus conhecimentos de língua materna ou de outras línguas, em um contexto de fazer essas derivações. Se o trabalho enunciativo é feito com tomada de posição, que quando o aluno fala, ele realmente está enunciando, ele está no seu dizer. Isso, a minha experiência tem me mostrado. Creo que verdadeiramente pode ajudar a que nos cursos de segunda língua, nós propiciem os enunciadores e não papagaios, que blá, 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 mas que não enunciam. E uma última coisa que eu queria dizer, isso de selecionar, de que não vai tudo, que é melhor pouco e melhor do que muito. E tinha uma outra coisa que fugiu da minha mente, que era... Espera. Bom, já lembrarei, não sei. Era fundamentalmente isso, que tenha essa seleção, que não é para fazer tudo, mas que é para fazer com profundidade e que isso realmente pode dar os efeitos que o professor quer, porque senão os cursos não dão esses resultados que os professores estão se propondo. Ah, lembrei. Que, por exemplo, no caso de professores de português na Argentina, é muito importante, para propiciar essa enunciação do sujeito envolvido no que ele está falando, comprometido, que ele possa falar de coisas e de autores e delegados da Argentina em português. E hoje em dia, tem muito material fácil de conseguir, grandes biografias, tem sites no Brasil feito. Não quer dizer que seja suíço, evidentemente, que se ele está estudando manipulamente é para conhecer a cultura brasileira, os regalos brasileiros. Mas não só. Para essa coisa da enunciação, como esses alunos de inglês desse livro que eu analisei, vai falar do Brasil em inglês, mas não do Brasil banal, da ave grande e da baiana, que não se sabe que é baiana. Não, vejamos, podemos falar. E não tive muito tempo, mas rapidamente, uma das coisas, porque nessa unidade havia um blog em que este Hilton, que ninguém sabe quem é, disse que os Brasils só comem arroz e feijão. Então, eu rapidamente, no capítulo eu coloquei os passos como chequei, E, por exemplo, os quilos, o restaurante por quilo, todos sabemos, até eu coloquei uma foto, a cor está cheia de saladas, de todas as cores, verdes, de todas as cores, muitas verduras. Eu estou dizendo que o brasileiro não come arroz e feijão, mas o estereótipo que estava ali é que só come arroz e feijão e está felicíssimo. E só nesse caso, que era um livro de inglês, tem muitos sítios ingleses e americanos sorpresos, muitos que viajaram ao Brasil e viram esses restaurantes, que não sabiam como fazer, sentavam na mesa e não chegava o garçom. Claro, ele tinha que pegar o prato e pegar. E estavam explicados os passos, que justo com a unidade se pode tranquilamente usar os passos para, aí é a prática de oficina, como explicar os passos em um restaurante por quilo, que opções, e fala dos diferentes restaurantes por quilo, que também tem uns muito em conta subsidiados pelo governo e uns sofisticadíssimos com pratos. E eu encontrei um site onde explica a história do restaurante por quilo, em Minas Gerais, que surgiu. Aprendi muito sobre o restaurante por quilo, que eu não sabia, e aí mostra como esse estereótipo brasileiro só come arroz e feijão. E isso está no site, e muitas outras coisas, como por exemplo, que o brasileiro só assiste novela. E eu fui ver, o Brasil está em um dos primeiros lugares nas exposições do Picasso, e em algumas que vieram recentemente ao Centro Cultural Banco do Brasil, etc. E também aprendi essa fluência de público maravilhosa que teve. Então, claro, assiste novela, mas o estereótipo da representação, de que como é arroz e feijão, assiste novela. Então, aprendi essas classificações mundiais de acesso às exposições e pela quantidade e interesse do público que viveram, uma de quem que teve que ser ampliada. Então, isso mostrava os alunos. No caso, era em inglês, mas nós podemos encontrar em português coisas sobre a Argentina, que os aprendizes podem dizer em perfeito, influente português poder falar do seu país, do seu interesse, dos seus gostos, das suas posições políticas, sociológicas, em bom português. E aí, a inscrição do sujeito e dos seus legados. Hoje, nesses dias, aqui na Europa, se falou tanto de quino, que todos desfrutamos tanto. Como falar de quino em português, que está traduzido, sabemos. Então, bom, espero ter podido passar rapidamente um resultado de pesquisa de vários anos e, neste caso do grupo, com um grupo fantástico, em que nós fizemos oito trabalhos aplicando a multirrede discursiva a diversos contextos, porque, por exemplo, alguns no ensino universitário, outros no ensino das escolas, outros na formação de professores e no estágio, outros fazendo análises pré-pedagógicas de materiais muito discriminadas, que espero contribuir para aprimorar a formação docente, porque, realmente, muitos dos problemas que temos hoje têm caminho de solução pela educação. Obrigada pela atenção. Terminei, Patrícia. Ok, Silvana, muito obrigada. Estranho, não é? Essa sensação de alguém acabar a sua fala e a gente sente falta das palmas e da presença ao vivo, não é? Professora Silvana, temos muitos agradecimentos para a sua exposição e eu tenho aqui uma pergunta de uma das pessoas que está assistindo, que é a seguinte, ela pergunta se, de que maneira, quer dizer, que materiais de apoio seriam imprescindíveis para a reflexão sobre o desenvolvimento de materiais para o ensino de língua portuguesa? Repete de novo, por favor. Sim. Que materiais... É uma... A pergunta é que contribuições você poderia fazer em termos de indicar materiais de apoio que pudessem ajudar para a reflexão sobre o desenvolvimento de materiais de ensino de português. Bom, aí a pergunta é um pouquinho ampla. Eu queria dizer que, bom, eu não posso, digamos, mencionar todos aqui. Nesse primeiro capítulo do livro, onde eu exponho a multirrede discursiva, em cada item, eu coloquei as notas que são as fontes teóricas que sustentam a proposta. Eu não sei se a pessoa se refere a essas bases teóricas ou a bibliografia específica na área de linguística aplicada. Eu diria que a bibliografia específica na área de linguística aplicada é limitada. Eu que integrei durante quase 40 anos um departamento de linguística aplicada, hoje em dia, a esta altura do campeonato, digo tranquilamente que eu me nutri de diversas fontes, não só da linguística aplicada estrito senso. A análise do discurso me deu muitos recursos para essa visão processual, os estudos culturais de Higleton, Tony Williams, e os estudos críticos literários também. Eu diria, quando o David Stern propôs a multidimensional dele, que era comunicativista, com quatro componentes, não tinha visão do discurso, era uma outra coisa, mas a noção das dimensões eu prestei dele, e refiro sempre, e esse crédito do a ele sempre. Ele fez isso na internet. Então, era uma coisa muito, era necessário fazer pastas com imagens dos territórios e com desenhos e grandes arquivos. Hoje, na internet, nós temos, assim como tem grandes coisas terríveis e péssimas, na internet tem coisas muito boas. Então, se o pesquisador aplicar, e o professor está bem formado, e por bem formado, o que eu entendo? Uma concepção de linguagem profunda, uma concepção de subjetividade clara, de como são os processos, como são também os processos culturais. Com isso, eu sinceramente, eu sou muito, desculpe que eu vou puxar sardinha para o meu lado, mas, por exemplo, seguindo a multidimensional, com um bom uso da internet e de livros e de filmes, não estou dizendo reduzir ao mundo virtual, mas tem muita coisa na internet e nos livros em papel, enfim, se você tem um trabalho multissemiótico, um professor bem formado faz um bom material, e tendo experiência, sabendo qual é o seu métier, ou seja, também outra coisa, um professor da língua X tem que conhecer o sistema da língua X muito bem. Isso o que quer dizer? A língua tem um sistema. Eu só tenho trabalhado a vida toda na análise do discurso, mas a análise do discurso não nega a materialidade da língua, e a materialidade quer dizer homofologia, quer dizer sintase, quer dizer regras fonológicas, e essas regras, a língua tem regras, e essas regras se estudam, e se memorizam, e se aprendem, e se ensinam. Tais verbos são regulares, tais outros são irregulares. A questão é depois, tendo todas essas regras, nós podemos nos expressar bem em uma dada língua? Não! Porque falta o processo discursivo, falta a enunciação, você pode conhecer perfeitamente todas as regras de uma língua e não enunciar, porque só é materialidade linguística e processos discursivos, enunciação. Mas um professor que tem essa formação linguística e enunciativa, conhecendo uma proposta, ele faz fazer, e tendo a criatividade que os professores têm, e práticas, ele pode fazer seu material. Agora, também eu digo que a coisa de complementar é muito bom, é claro que se podem fazer novos materiais, mas também há muitos materiais, e alguns são, até um professor com um péssimo material, pode dar uma excelente aula, fazendo a ironia desse material. A questão é o professor bem formado, não nos preocupemos tanto na elaboração do material, preocupemos-nos mais na formação do professor. E isso vai dar o uso que ele faz do material. Então, como ele usa um material que seja deficiente? Como eu digo esse, falava da tia as baianas, tia o Pantanal, sem nenhuma referência, aí o professor vai dar essas informações, porque ele, pela sua formação, sabe que estão faltando. Aí fala que os brasileiros só comem arroz e beijão, aí ele trae outros textos. Tem a questão de gênero analista. Não, ele vai falar de outros gêneros. Quando ele, por exemplo, traz as informações sobre o, como eu falei aí, do restaurante por quilo, ou das visitas aos museus no Brasil, que são discursos jornalísticos, do jornalismo cultural, no caso, outros descritivos, e aí ele fala dos gêneros. Ou como no discurso da Yamilka, ou seja, ela fez a articulação entre o literário e os depoimentos às mulheres, e depois os alunos fizeram práticas de depoimentos e fizeram também entrevistas com mulheres de diferentes idades sobre as suas vidas e suas opções de trabalho na língua que se está ensinando. Então, o foco é mais nas práticas, o foco é mais na formação, e o material é muito importante. Análise pré-pedagógica e complementações. Eu sei que todo professor bom complementa, mas a questão é não complementar aleatoriamente. Sabe, ah, pego que foi uma legal, vou usar na aula. É melhor ter uma sistematização. E para sistematizar, eu sou uma convencida que seguir a questão de territórios, pessoas, grupos sociais, legais, culturais, que não só de cultura, temas de língua, em quais discursos, e planejar práticas de compreensão e práticas de produção. E aí, aí posso planejar um curso. Se disso depois resultará a produção de um material específico, maravilhoso. Mas não partiria, eu não partiria pela elaboração do material. Partiria por essa fundamentação. Já que me pide a bibliografia, uma boa leitura do Bactin, falei para a escritura, o Manel Correia, nosso grupo tem feito coisas sobre produção, leitura, análise de material didático, e muitos outros autores. Nós temos muita bibliografia que sempre indicávamos, mas nessa visão processual. Porque, por exemplo, em análise de material didático, eu conheço alguns livros, inclusive, que são famosos em linguística aplicada, e, sinceramente, eu não recomendaria, que eu não vou mencionar, porque fazem checklists. O livro tem isso, tem isso, não tem isso. Mas essas checklists não são produtivas. É melhor você pensar em que público de estudantes você terá, pensar, como eu estou dizendo, bastendo essa visão, crescer na compreensão do funcionamento da linguagem, no conhecimento da língua que se ensina, se o professor não é falante da linguagem, e, nesses parâmetros, para, tendo material, ver como se complementa. Se disso resulta a elaboração de um novo, ótimo. O que eu poderia responder agora? Obrigada, Silvana. Estamos recebendo muitas mensagens de que tem muita gente batendo palmas em casa por sua apresentação. Então, tem aqui... Dá tempo para a gente fazer mais uma pergunta que está vinculada à questão dos estereótipos que você mencionou rapidamente, a questão dos aspectos culturais normalmente sendo abordados enquanto estereótipos no ensino de línguas. E, do seu ponto de vista, por que a indústria editorial insistiria nessa visão reducionista da cultura do outro? É, porque, infelizmente, o tema... Bom, não sei se vocês sabem, teoricamente, quando eu fiz uma pesquisa, a noção de estereótipo e de clichê surge, está relacionada, no século XIX, à tipografia. Originariamente, quando se elaboraram tipos para imprimir que não eram soltos, mas que eram continuados e que se repetia seu uso, isso se chamava estereótipos e o clichê. O clichê também se usava contemporaneamente para um tipo de revelado das fotos. Então, desse universo de repetição de coisas, depois, essas palavras, parece que em um texto de Dima, começou a aparecer um diálogo estereotipado como adjetivação. E, assim, depois, um outro uso que eu vi foi que Lippmann, o esposo das ciências sociais que começou nos Estados Unidos a fazer pesquisa em grupos sociais com entrevistas factuais, para entender as representações que grupos sociais faziam, ligados à publicidade e à sociologia de mercado e essas coisas, mas que aí começou a usar o tempo e descobriu coisas, como, por exemplo, que na Guatemala tinha um grupo que todos falavam mal dos judeus e nenhum dessa comunidade tinha visto jamais um judeu. Então, tenho aqui, se eu me permitir, eu posso até ler duas definições. Procurei aqui a questão que eu falo nesse capítulo, a fim de arrumar, um estereótipo é uma crença que não resulta de hipóteses confirmadas por provas, mas como algo considerado de forma completa ou parcialmente equivocada como um fato dado. E outra, de Gustav Fischer, formas de pensar mediante clichês que designam categorias descritivas simplificadas baseadas em crenças e em imagens redutoras pelas quais qualificamos outras pessoas ou outros grupos sociais sujeitos a preconceitos. Na verdade, o estereótipo não é a mesma coisa que o preconceito, embora estejam muito relacionados. O estereótipo é uma teoria classificatória o preconceito é uma atitude emocional baseada no preconceito no estereótipo, baseada no estereótipo. Eu diria que que há tendências cristalizadas e aí é onde tem que estar por exemplo, por que hoje as revistas tem toda essa coisa da moça que vai fazer prática numa parte do seu corpo e não tem nada de nenhum escritor e de nada de coisas mais relevantes. É como as sociedades vão tendo a cara em diferentes épocas. Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer um discurso contra. Então, se o mercado editorial o mercado editorial quando tem que ser multicultural então você pega alguns livros que falta que coloquem uma pessoa azul que ponem um corolle assim outro com cara assim outro vermelho outro amarelo e aí é multicultural mas olhar é absolutamente um que é o do preconceito. Então, essas meras mudanças de aparência isso é o que pode ser resolvido formação do professor. Então, essa formação do professor que é crucial. Porque pode pegar o livro que coloca pessoas com diferentes cores na cara mas mostrando que na enunciação os sentidos que estão ali são preconceituosos como estou dizendo nesse livro de inglês que por exemplo está cheio de por exemplo diz que os brasileiros só moram todos em família e eu fiz nessa coisa de que o professor aprende aplicando a multirede fiz uma pesquisa e estatisticamente o número de cidadãos que moram sozinhos ou em pequenos grupos familiares está estatisticamente comprovado então que vem com essa imagem de que todos claro nas classes desfavorecidas aí moram juntos porque não tem para fazer várias casas então tem que os brasileiros de que brasileiros estamos falando e olha eu aqui se vocês me permitem um comunicado uma coisa pessoal nas minhas situações com o italiano fui fazer um curso e a professora que em termos de sistema da língua é muito competente eu pensei não porque os latino-americanos os latino-americanos não cozinham não cozinham não cozinham eu comecei a pensar a quantidade eu não sou uma grande cozinheira estou cozinhando melhor mas a quantidade de parentes e amigos meus latino-americanos que cozinham fantasticamente então também sai os latino-americanos não cozinham aí eu comecei a dar umas aulinhas a ela no sentido de que essas generalizações são redutoras que o latino-americano criou outros latino-americanos e de onde ela tirou essa coisa de que os latino-americanos não cozinham então em relação aos estereótipos como vocês viram não são fundamentos como essa coisa dos guatemaltecos que sei lá pegavam textos da bíblia e aí fizeram imagens para ter essa coisa mais livre é a formação que é o que dá responsabilidade em enunciação e de saber do que se está falando pelo menos no nível de discurso digamos porque no nível do interdiscurso que isso explico nos textos todos temos nossas contratações e nossos e nossos questionamentos é tudo tão linear mas um livro que apresenta estereótipos com a pesquisa paralela documentada porque isso não é assim é enriquecedor para todo mundo para o professor para o aluno e para complementar o bendito do livro e também isso não é para demonizar eu acho que as autoras desse livro de inglês tem muitas coisas muito positivas porque é muito difícil fazer um bom livro didático então é muito fácil você se ter feito e dizer não, não, não mas é preciso fazer avanços o livro traz todas essas pessoas de muitos lugares mas não tem no Brasil então nós vamos fornecer os escritores e uma coisa que eu se vocês me permitem rapidinho é com respeito à literatura ele fala que o Brasil faz muitas festas nesse livro como que eu percebi sempre em festa primeiro que eu mostrei os números que as unidades de universidades brasileiras estão muito bem e uma juventude que está sempre em festa não tem esses resultados isso já mostra mas também eu isso é um depoimento eu estava em uma universidade de Espanha e tinha uns pesquisadores japoneses fazendo estudos na Espanha no Brasil e na Itália para ver como que as pessoas se divertiam porque estavam tendo muitos casos de suicídio de muito trabalho dos japoneses que quando não trabalham entram em depressão e casos grandes documentados se vieram estudar a diversão em esses três países então a festa e então eu associei com um poema do Manuel Bandeira que fala das festas juninas que é belíssimo e aí permite falar das festas juninas do legado das festas juninas o assunto é bem profundo porque a vida e a morte mas todas as imagens do poema são sobre e isso está traduzido em diversas línguas por isso que eu digo que se vocês têm escritores argentinos que vocês prezem e que muitos estão traduzidos ao português vocês podem falar com paixão desses autores desses poetas e em português por exemplo o Borges está tudo traduzido e tem coisas fantásticas do velho que na minha juventude eu falava muito mal dele mas que depois de conhecer muito profundamente é maravilhoso então é isso que eu digo algo que mobilice o sujeito a falar e a literatura possibilita isso bom espero ter me aproximado a resposta então até a próxima